E aí turma, tudo bem com vocês? Eu vou botar esses 30 pintinhos em duas garnisé, isso mesmo, e essas duas garnisé, elas já tem pintinhos, Rodrigo, mas cabe tudo isso, cabe sim, eu já criei 20 pintinhos com uma garnisé, e eu vou botar esses aqui com ela, vou dar a dica para vocês, explicar como é que você tem que fazer, as garnisé já estão ali, estão dormindo ali no cantinho, eu vou botar, agora é a noite, já vou adiantando que você vai botar a noite, durante o dia, funciona? Até que funciona, mas não é garantido não, e a noite os pintinhos vão querer se aquecer na galinha, vão tentar se aquecer, e quando amanhecer o dia, já vão estar associando a galinha como se fosse mãe deles, olha o bolinho de pintinho aqui, parece um mais de meio que o outro, tem uns dormindo, tem outro patinando aqui, esse aqui nasceu com defeitinho, só esse aqui, ele prendeu a patinha dele na grade, mas eu vou botar a fitinha, já serve para a gente fazer outro vídeo, eu deixo ele aqui fora, para a gente fazer outro vídeo com ele também, como consertar a patinha dos pintinhos, agora vou pegar os 29 aqui, e vou botar ele com a galinha, esse aqui também, esse aqui não está feridinho, ó, veio um gato pessoal, de fora entrou, e bateu a unhazinha nele, então esse aqui vai ficar fora também, quando deu a sorte que eu vi, e deu para salvar ele, então só tem esse, então 28 pintinhos, no meu caso, aqueles dois vão, mas não agora, tá bom, então no caso a gente vai botar 28 pintinhos com duas galinhas garminzé, bora lá, daí pessoal, tem essa pretinha aqui, ó, ela está com 4 pintinhos, nasceram 5, e sumiu um, sumiu um dela, então essa está com 4, a outra é essa daqui, ó, a outra também tem um pintinho, aí eu prendi elas, ela estava solta, solta mesmo, a outra é essa daqui, ó, essa galinha, deixa a criadeira demais, porque essa galinha, alguns pintinhos dela foi para a outra, a garnizé eu deitei com bem pouquinho ovo, porque, assim, essa só estava com um, estava com pintadinho, mas, eu acredito que foi o gavião que pegou, eu escutei na hora que ela gritou, e quando eu fui olhar, já não estava mais com ela, né, aquele lá eu vi que um nasceu com um pouquinho de problema, aí eu vou fazer o que, ó, vejam bem, eu vou pegar os pintinhos, pessoal, tem que ser à noite, viu, ó, aqui, ó, os pintinhos tudo, aqui, então a outra está com 4, aquela lá está com 4 pintinhos, né, e essa daqui está com 1, aí acontece o que, 28, aí como essa está com 1, eu vou botar 3, para as contas mim, pode botar embaixo dela, ela vai aceitar, quando ele sentir o calor dela, aí já era, ó, ela está batendo em mim, não está batendo nele não, já era, aí agora, 28, sobrou 25, 25 dividido para 2, um vai dar 13, e outro vai dar 12, aí eu vou fazer o que, Tom, eu vou pegar, botar como essa é maiorzinha, aquela lá vocês vão ver, sobrou aqui 25 pintinhos, 2, ó, ficou 2 lá dentro, ficou 25 aqui, aí acontece o que, eu vou botar nessa daqui mais 13, e cabe, viu, pode ficar tranquilo, pessoal, que ela está no local fechado, eu fechei aqui, ó, para ela não andar, ó, botei uma prisa brasilita, e sai uma área, essa área aqui a gente vai derrubar, mas enquanto não derruba, a gente vai botar elas, então aqui não entra predador, não entra nada, elas vão ficar aqui, não tem risco nenhum, que eu vou fazer o que, eu vou botar agora 13 quintos embaixo dela, parece que não vai caber, mas eu garanto para vocês, que cabe, ela está batendo, ela está lascando aqui, vou fechar aqui, ó, aí, aqui vai mais 3, 3, vou botar no cantinho, faz 5, 5 com 3, 8, 8 com 3, 3, 11, agora mais 2, 11 com 2 aqui, ó, 13, então aqui foram 16 quintos, aí sobrou esses aqui, ó, vejam aqui o que sobrou, aí ficou, 3, 6, 9, 12, uma com 13, outra com 12, pessoal, façam sempre à noite, porque os pintinhos, eles vão procurar, olha a noite aqui, como é que tá, essa é a luz do posto, tá de dia não, se botar durante o dia, eles não vão acostumar fácil, os pintinhos vão querer sair debaixo dela, elas vão querer andar, ela não vai querer esquentar os pintinhos, ela vai querer sair do lugar, vai ficar uma bagunça, para vocês, voltando à noite, as galinhas vão estar quietinhas, os pintinhos vão querer se aquecer da galinha, quando amanhecer o dia, tá tudo seguindo ela, ela tá chamando eles pra comer, tá cuidando deles, por isso, a importância de ser à noite, se fizer isso de dia, a única coisa que dá certo, a única forma disso dar certo, durante o dia, é você botando enquanto a galinha estiver no linho, mas esses pintinhos dela aqui, já tem dois dias, esses pintinhos aí, espertinho desse jeito, tem dois dias, eu até filmei pra vocês, no dia que nasceu, aí eu vou fazer o que, eu vou botar 12 aqui, 12, 2, 2, essa aqui é a cara do Hércule, olha, quando o Hércule estava, esse aqui, esse aqui vai ser a cara do Hércule, deixa eu ver se ele tem topete, tem não, só se mostrar depois, ela cuida muito bem, eles estão querendo comer, aí ó, vou arrumar uma raçãozinha aqui, isso aqui que acontece com saúde, viu, ó, olha o da chocadeira aqui, ó, olha o da chocadeira, ó, ó, ela chamando, ele já foi, é muito fácil de acostumar, muito, muito fácil, agora já botei aí, botar mais, ela vai ficar com muito pintada essa daí, ó, essa foi a que criou o Hércule, viu, essa que criou o Hércule, essa aqui estava chocando o vinho, mas ela deixou o vinho, porque o ovo do vinho foi botado por outra galinha, olha, olha o da chocadeira, deixa a chocadeira, vem cá, nega, aqui, fio, para ele comer, vem, ó, eita, saiu melhor do que a encomenda, esse aqui está, esse aqui está molinho, mas ela vai esquentar ele, esse foi do que nasceu hoje, olha, deixa eu botar aqui no chão, no chão, fio, lá no chão, aqui, ó, ó, esse aqui é o da chocadeira, que botou agora, ó, é, cara, é muito fácil de acostumar, muito fácil, Rodrigo, e se esses pintinhos dela tivessem com 5 dias, ainda servia até, eu já botei, pessoal, até 10 dias, mas para botar eles com 10 dias, eu já, por exemplo, esse aqui nasceram hoje, tem esse pintinho aqui que nasceu hoje, esse, tem um bem molinho aqui, esse pretinho aqui, bem molinho, pode ver que ele está, esse aqui também, nasceram hoje, e esses mais durinhos nasceram ontem, aí, se eu fosse botar ela com pintinhos, esse de chocadeira, com pintinhos dela, os dela tivessem uns 10 dias, esse de chocadeira teria que estar mais durinho, eu teria que deixar eles ficarem mais durinhos, mais perto, porque ela anda muito, e o tratamento dela com os pintinhos já é diferente, entenderam, já é bem diferente, vou botar embaixo dela aqui, vai, tem lá aqui, peraí, não tem segredo, segredo nenhum, eita, ficou um aqui abandonado, vai cá, ó, eles tem que associar ela com a fonte de calor, senão os outros na hora de dormir, os outros vão, para baixo dela, e esses aqui vão ficar chupando o dedo, entendeu, mesmo ele procurando lugar para, para catar bichinho aqui, comida, eles tem que saber que ela é a fonte de calor deles, ela é a fonte de calor deles, esse aqui mesmo, vem cá, nega, aqui, estão vendo que os outros estão indo para lá, tem que ligar ela com a fonte de calor, aqui, ó, aí eu vou fazer, olha, bem molinho, ela vai esquentar tudo, aqui para trás, o que tem é espaço, aí, vem cá, nega, aqui, meu filho, alcança não, vem cá, mais, ah, isso aqui já é o dela, já está durinho, você vem para cá, aqui, você, vem para cá, aquela lá foi mais fácil, que ela estava no cão, vou mostrar para vocês a outra, agora já era, ligou ela com a fonte de calor, já era, já está subindo em cima dela, aí, isso aqui, eu já quero a dela já, vem para cá, ela é sua mamãe agora, e já era, pessoal, eu já criei, ela está com o olho doente, eu já falei no outro vídeo, porque é toda vez que ela choca, faz isso, eu já criei, 30, 30 galinhas da Angola, no H-Rizé, 30, vou mostrar a outra aqui como tal, para vocês verem que ela se encontrou bem, a Garnizé, Garnizé, e Combatente, é as galinhas para você montar, outros pintinhos, olha aqui como está, olha, isso aqui, já está tudo esquentando, e tem que ir mais para baixo dela, tem um bocado aqui do lado, eles tem que ir para baixo, aqui, aqui, para baixo dela, aqui, tudo se esquentando, e aqui, eu vou botar uma telha, agora, já era, aqui, eu vou botar uma telha, porque se chover, um pedaço de telha, brasileiro, igual eu boto nos rins, vou botar uma telha, aqui assim, assim, e outra, lá naquela outra, os pintinhos que estão fora, tem um que não é dela, dois, o da frente dela, foi do que nasceu, nela, essa, é a forma que eu boto os pintinhos, para chocar, na chocadeira, e boto com as galinhas, essas Garnizé, ela tirou um pouquinho, né, gourou alguns ovos, por conta do tempo muito quente, mas eu botei poucos ovos, porque essa Garnizé aqui, ela cabia 10 ovos brincando, aquela ali, cabia uns 8, porque o ovo de balão, é muito grande, mas eu já botei pouco, para associar o tempo da chocadeira, com elas, para eu já fazer, esse procedimento, e que dá sempre, muito certo, sempre, muito certo, o Hércules, por exemplo, nasceu de chocadeira, e quem criou o Hércules, foi essa bicha aqui, essa galinha que criou, o Hércules, entenderam, tem foto no Instagram dela, com ele, bem, bem novinho, muito bonito, e é essa dica de hoje pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, para que você venha, estar sempre, tendo acesso, a esse tipo de conteúdo, e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar tendo, o maior prazer, em responder vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.